Então aí gente, é o seguinte Olha, não repara aí nessa cobertura, toca, entendeu? Porque ó, tá frio aqui pra caramba rapaz Esse negócio tá feio E ó, eu tô fazendo um vídeo pra vocês, hein? Maravilha, então veja bem, é o seguinte Então não repara aqui a roupa porque tá frio demais, entendeu? Bom, mas não tira a minha alegria, meu prazer, meu contentamento De poder falar pra vocês da palavra de Deus, entendeu? Vamos observar agora o nosso quinto ponto de doutrina Olha, isso aí é lá de 1927 Caramba, você nem a poeira existia Nem um pauzinho, nada, um mosquito de você não existia E os irmãos lá reunidos Estabeleceram O nosso quinto ponto de doutrina, entendeu? Ele diz assim Que a regeneração O novo nascimento Só se recebe Pela fé em Jesus Cristo Oh, meu Deus do céu Agora tem uma turma aí Que vem dizendo E pregando Que a regeneração O novo nascimento Só se recebe Pela fé e o Batismo Caramba Que é isso? Tem outros que ainda Acrescentam mais algumas coisas Eles estão pregando aí, ó A regeneração O novo nascimento Só se recebe Pela fé Pelo batismo E por pertencer A congregação Cristã Rapaz Pela misericórdia De Deus E aí O povão sai por aí pregando Não Só a congregação Que salva Só na congregação É que salva Entendeu? Quer dizer A congregação Foi fundada Em 1910 Né? O evangelho É pregado Já há dois mil anos Essa turma toda Que acreditou Nas palavras De Jesus Cristo E tal Não foram salvas Tudo é uma perdida Entendeu? Porque a congregação Não existia Tem outros que acrescentam Mais um pouco ainda A regeneração O salvação O novo nascimento Que é a salvação Só se consegue Pelo batismo Pertencer à congregação Que são no Brasil E ser firme e fiel Ai meu Deus do céu Aí você Você faz um teste Ó Veja bem Faz um teste Pergunta lá Para o seu ancião Irmão Você é fiel? Ó Se ele for educado E paciente Né? Ele vai dizer Não Irmão Só Só pela misericórdia De Deus É isso que ele vai falar? Agora Se Se ele tiver Num dia ruim Se for daqueles meio de palio curto Ele vai achar Que você Tá duvidando Do caráter dele Aí o que ele vai fazer Vai botar você Vai pegar você E botar na marca do pênalti Na primeira oportunidade Ele vai dar um Um pontapé No seu traseiro E vai jogar você No fundo do poço Do inferno Entendeu? Porque esses homens Não tem misericórdia não Hein? Tem uns que tem Né? A maioria É o ancião Deus Na terra Mata as almas Eles tem uma oficina Chamada Oficina de matar almas Então eles Leva a alma lá Que é o quartinho No fundo da congregação E lá ele é o O seu acusador É Dentro da ponta O seu juiz Com o martelão Para bater a sentença E o seu carrasco É ele que vai cortar O seu pescoço E te matar Então Veja bem Onde é que eu estava Que eu tinha parado mesmo Ah O seu fim de fiel Ele vai dizer para você Só misericórdia de Deus Pode perguntar para o diácono Para o cooperador Às vezes vão A maioria Que Tem consciência Porque Muitos estão com a consciência Com a consciência cauterizada Quer dizer Ela não Não atende mais A volta do Espírito Santo Mas os que estiverem ainda Conscientes Com a consciência boa Dizem Não irmão Só pela misericórdia de Deus Entendeu Assim todo solene Rapaz Então E você também sabe Que você não é fiel Não sou eu que te acuso Não Não preciso acusar você Você mesmo Usa a mim no seu coração Se você é fiel Ou não Você é homem como eu Como somos todos nós Eu não sou fiel a coisa nenhuma Rapaz Paulo falou lá Miserável homem que sou Que eu quero o bem Que eu quero fazer Eu não faço Mas o mal Eu pratico Ele fala lá Que a minha Na minha carne Não habita bem nenhum Então A sua carne é melhor Que a do apóstolo Paulo Hein Fala pra mim É melhor que o apóstolo Paulo Não é não Não é uma porcaria Viu meu Lá em Timóteo ele fala assim Presta atenção agora Fiel é esta palavra E digna Olha Digna de toda a aceitação Que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal Caramba Veja a nossa situação Paulo Servo de Deus escolhido Especial Ah senhor Falou lá pra Ananias Esse é um vaso escolhido Ele está dizendo Se esse que era escolhido por Deus Está dizendo Que era o principal dos pecadores E você e eu Onde é que nós vamos parar Rapaz Nós estamos lá no fim da fila Cara E você que está com essa conversa Levanta na congregação Todo testemunho lá Glorifica-se Vou entrar no céu Se eu for firme e fiel Você está se condenando Rapaz Ao inferno Porque você Está dizendo que você vai entrar no céu Se você for me fiel Como você não é firme e fiel As tuas palavras As tuas palavras vão te condenar A Bíblia diz Fala sobre isso Diz que Pelas tuas palavras Será justificado E pelas tuas palavras Você será condenado Entendeu? Então veja A turma está mudando O ponto de doutrina Está dizendo Que a regeneração O novo nascimento Que a salvação Só se recebe Pela fé Pelo batismo Pela igreja Por ser firme e fiel Firme e fiel no que? Não usar aqueles bigodão Aqui Já viu aquela turma Que usa um bigodão Assim comprido E torce assim Não usar costeleta Tem um pessoal Que liga a costeleta Aqui com a barba E o bigode As mulheres Não podem usar Blusa sem manga Entendeu? Não podem usar Bermuda Não podem usar Calça feminina Gostar do que Esses mandamentos Todos aí É tudo por cima da mulher Mulher coitadinha Não pode fazer nada Mulher só pode trabalhar Na horizontal Servir Na horizontal E fazer cafezinho Só Mais nada O resto é Bico fechado E obedecer Os machão aí Os machão Que até batem na mulher E faz oração Dentro da igreja Que a igreja até estremece Você olha pro cara São os crentes Versinho daqui Versinho daqui Versinho dali Verso que não está dizendo nada Sobre salvação Verso que são contraditórios Confusos Consigo mesmo Outros versos São versos que você não consegue nem entender O que O que está escrito ali Exatamente Tem várias interpretações Vocês pegam pra dar sustentação A essa heresia aí Ó Vocês não são crentes Em Jesus Cristo Tá De cara Vocês não são crentes Em Jesus Cristo Porque o Senhor Jesus Diz assim Ó Se permanecer Diz nas minhas palavras Sois verdadeiramente Os meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Você não permanece nele Vocês estão permanecendo Na palavra do ancião Entendeu Na palavra do homem Entendeu Gente que você não sabe quem é Porque se reúnem secretamente E usam-se Se valem de listas secretas De ensinamentos Pra Divulgar suas heresias Então Vocês estão confiando Em homens que você nem conhece Nem sabe quem são Se é um Se é dois Se é três Quanto Cinco Seis Tem aí O show Hollywoodiana De Hollywood Que é a assembleia Anual dos santos Servos de Deus Da congregação Cristã no Brasil Isso aí é só show Pra inglês ver Porque as decisões Todas já estão tomadas E vão ser passadas Nestas reuniões O máximo que eles Vão apresentar A heresia E perguntar Quem sente Aí o pessoal Levanta a mãozinha E ninguém é besta Dizer que não sente Não Porque se disser Está expulso E você está Ainda atrás Desses homens aí Na confusão deles Na contradição deles É isso Então é juízo Ó Se arrependa Se converta Se converta Tá Vocês usam lá Faz a doutrina Do uso do véu Sacando lá em Coríntios 11 Mas lá está dito Que o cabeça De todo homem É Jesus Cristo Agora Vocês estão fazendo Diferente O cabeça A sua cabeça É a cabeça De um homem Que você não sabe Quem é Nem Nem qual é O testemunho dele Entendeu E que é uma Está evidente E claro Que ele está Fora da doutrina Da congregação Cristã no Brasil Entendeu Nós somos Uma comunidade Cristã O nome diz Congregação Cristã E lá Tem uma placa Lá na frente Também Em nome Do Senhor Jesus Então se vocês Querem crer Desse jeito Monta uma igreja Para vocês Coloca Congregação Do ancião E a placa Lá dentro Você coloca Ela escrita assim Em nome Do ancião Da congregação Pronto E vai servir A Deus Fazer O Deus De vocês Fazer Fazer uma Bíblia Para vocês Entendeu Mas Com essas Doutrinas Que estão aí Filho Não dá Não dá Está na cara Que vocês Não são Crentes Da congregação Não são Crentes Em Jesus Cristo Não são Crentes Da congregação São Desviados Da palavra De Deus E desviados Até das Suas próprias Doutrinas São Crentes De paletó E gravata Mas não tem Não estão salvos São almas Perdidas E o fim Disso É inferno É Tem que falar Verdade Para vocês Entendeu Não posso Ficar mentindo Tem gente Que está Babando De raiva Espuma Cair espuma Pela boca Entendeu Mas o que eu vou fazer Me ama Filho de Deus Me ama Sabe Me ama Porque eu amo Vocês Meu Senhor Deu a sua vida Na cruz do Calvário Por amor Da sua alma E mandou Que eu pregasse O evangelho O evangelho É isso aí Que eu te falei Tá Que eu tenho falado Para vocês O resto aí É a invenção Desses camaradas Desviados Da palavra de Deus Ó Beijão Fica com Deus E aí Obrigado.